Essa habilidade que os brasileiros têm e os russos não têm, é alguma coisa super estranha depois do Brasil, né? Onde as pessoas aqui vão se encontrar para produzir os novos russos? Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E pra quem não conhece a minha história, eu sou da Rússia e eu mudei para o Brasil. Marei lá quase três anos e agora voltei para a Rússia para resolver as coisas e visitar a minha família. E eu sou russa, na verdade. Não acredito. Eu decidi esclarecer só por causa de todas essas perguntas nos comentários. Afinal, você é russa ou brasileira? Às vezes também não entendo direito. Queridos, eu também às vezes não entendo. Porque vocês sabem, é bem complicado sair do Brasil e não levar no seu coração, na sua cabeça, aquele jeitinho brasileiro. E eu acho que eu levei. Porque agora, quando eu voltei para a Rússia, depois da vida no Brasil, eu tenho, às vezes, algumas dificuldades em comunicação com as pessoas aqui. Mesmo existe essa frase que os russos são brasileiros da Europa. Mesmo com isso, existem algumas diferenças entre os brasileiros e os russos, especialmente no assunto dos relacionamentos entre as pessoas. E nem todas essas diferenças me fazem sorrir e ficar feliz todos os dias. Vamos falar a verdade. E agora, vou cantar quais. Só antes desse papo super legal e curioso, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho para saber primeiro sobre os novos vídeos. E capricha no likezinho. Sua apoia é muito importante para mim. Obrigadíssimo. Como eu sou russa, vou camisar direito. Os russos são tensos. Antes, eu não estava percebendo isso. Mas agora, depois dos brasileiros, depois da experiência de morar com as pessoas, de viver. Viver, morar. Morar, viver. Confusão. Em russa, morar e viver é a mesma palavra. Então, português do Brasil me ensina a abrir as fronteiras do meu mente. Então, depois dos brasileiros, eu cheguei e percebi. As pessoas aqui são tensos. E eles são sempre um pouco... Como explicar? Eles, tipo, estão prontos para alguma coisa negativa. Ô, pichão vem no moleque. E esse tenso existe em todas as áreas da vida. Comparando com o Brasil, não tem aquela leveza que você pode sentir no ar, andando nas ruas do Brasil, fazendo as compras, simplesmente vivendo lá. Aqui, tudo super, ultra. No tempo certo, coisa certa. Acontece, não acontece, não vai acontecer, tá bom? Tudo na hora. As pessoas são organizadas, às vezes, demais. Às vezes, eu acho que até para um fim de semana, eles são, tipo, focados pra caramba. Para as coisas pra fazer e tudo isso, um jeito um pouco pesado. Mesmo no fim de semana. Mesmo nos feriados. Eu não sei exatamente de onde vem todo esse tenso que está no ar. Eu estou sentindo aqui ainda. Pode ser por causa da situação política no país. Muitas pessoas não satisfadas. Muitas conversas. Pode ser por causa do tempo. Porque agora a gente está entrando na estação do outono. E o outono não é um tempo muito positivo na Rússia. Isso é verdade. Porque no verão é legal. No inverno, legal e lindo também. Mas o outono não para amantes. Morando no Brasil, eu, claro que já esqueci aquela época, quando os árvores são completamente pelados, sem nada. Pode ser, eles são tensos por causa da situação econômica no país. Porque não tudo está bom. E durante os últimos sete anos, por exemplo, na Rússia, os salários caem. Então tem esse momento também. Pode ser por causa das fronteiras fechadas. Porque muitos países, muitos, ainda são fechados para os russos. Ouvi falar que para os brasileiros são abertos vários países na Europa. Mesmo a gente são vizinhos, para os russos eles são fechados. Então eu não sei qual é a razão exatamente. Pode ser todos são juntos no mesmo tempo. Então, mesmo tentando ser queridos, os russos são tensos e impossíveis sentir isso no ar aqui. E essa atmosfera não dá para me sentir, no jeito nenhum, que essas pessoas, a vida deles, são felizes. Imagina isso depois do Brasil. No Brasil, aquela atmosfera de leveza, a atmosfera amigável. Eu estou me sentindo adorável. E essa maravilhosa habilidade dos brasileiros passar os problemas mais simples, mais leve, mais rápido. Essa habilidade que os brasileiros têm e os russos não têm. Falta dessa habilidade, eu acho que cria toda essa atmosfera. Porque quando as pessoas são pisadas, quando eles pensam muitas horas sobre qualquer coisa que aconteça errada na vida deles, eles gastam toda a energia deles para isso. E no final do dia, depois do trabalho, o que você acha que eles vão fazer? Eles correm para dormir para casa. Eu lembro super bom o tempinho, quando eu estava trabalhando no escritório no Brasil. Nossa, depois do trabalho, nem todos os dias, né? Aham, sim. Mas, várias vezes, a gente estava indo para um boteco, algum botequinho, depois do trabalho, falando sobre as coisas que não tem conexão com o trabalho. Porque fora do trabalho, existe a vida. E essa atmosfera que você sente, que você está aproveitando o momento, as pessoas, a atmosfera, aqui é diferente. Sim, com certeza eu percebi que é bem mais complicado organizar os russos para ir para fazer alguma coisa. É claro que todo mundo é adulto, tem suas coisas, sua família, trabalha, pagar as contas. E eu percebo que fora dessas coisas, eles não fazem nada mais. Mesmo os russos gostam de festejar, agora o humor está mudando um pouco. E isso é possível de perceber. Bom dia! Vai, toma no... Sim, as pessoas aqui são super pra caramba focadas no trabalho. Eu percebo que não tem a vida fora do trabalho, porque eles são tão cansados que eles vão só para casa para descansar. Ou pode ser, eles são chatos. E eu não quero confessar isso. E eu estou criando algumas outras razões, porque eles não fazem tantas fiestas, eles não aproveitam tanto momento como os brasileiros sabem fazer isso. A situação. Meus últimos aniversários. Eu fiz no Brasil mesmo, bem longe dos meus amigos. Queria voltar aqui e organizar eles, tipo, vamos fazer como... A gente tem meu aniversário agora aqui e celebrar juntos. E eles só gostam de festejar. E todo mundo apoiou a ideia, tipo, sim, legal, ótimo. Mas no final foi bem complicado organizar as pessoas. Eu percebi aquela coisa. Eles querem morar depois. Agora eu moro para trabalhar. A vida vai começar depois. É bem estranho e super diferente sobre o jeito como eu aprendi no Brasil. Quando eu estava no Brasil, muitas, todo mundo daqui da Rússia me estava escrevendo, falando comigo. Mas quando eu cheguei, eu percebi que a gente ainda estava só falando na internet, mas não se encontram bem raro. porque as pessoas fazem se estou com pensamentos próprios em casa. E entre essas pessoas tem várias pessoas solteiras. E eu não faço nenhuma ideia como e onde eles vão encontrar alguém. Porque, por exemplo, na Rússia, as pessoas têm essa separação dos grupos dos amigos. Nossa, depois do Brasil, para mim, isso é bem complicado. Eu aprendi essa coisa aqui. Se eu vou para algum aniversário de alguém, eu posso levar comigo meus amigos. Todo mundo vai se conhecer, vai ser legal. As pessoas vão ganhar novos amigos, novos encontros, novas emoções, novas pessoas na sua vida. Os russos, quando eles vão para aniversário de alguém, eles não podem convidar alguém como eles. Quem pode chegar é só quem foi convidado pelo aniversariante pessoalmente. Super diferente do que no Brasil. Não é? Pode ser na sua cidade é diferente. Fala nos comentários. Mas eu percebi que para os brasileiros, aquela leveza de novo que eu já falei. Eles, tipo, vamos juntos? Vamos juntos! É alguma coisa super estranha depois do Brasil, né? Mesmo se a gente vai para algum barzinho, para algum karaokia, também funciona a mesma regra. Juntar aqui não é comum. Tão raro que a gente já pode falar que não tem isso. Isso eu vou morar aqui. E eu vou ir só para os lugares onde eu conheço todo mundo. Onde, por exemplo, eu poderia encontrar alguém para o Damoro. Eu não faço nenhuma ideia. Ah, agora eu entendo provavelmente o sucesso do Tinder aqui na Rússia. Porque só não é Tinder, eu acho que é Demográfica Situação Demográfica Situação Demográfica na Rússia poderia já cair. Porque eu não sei onde os russos podem se encontrar fazer algumas coisas, né? Às vezes acontece que os russos são preocupados demais sobre as coisas realmente. Porque eles analisam tudo, pensam em tudo. e eles têm medo de misturar dos grupos dos amigos porque se as pessoas não vão saber o que falar entre eles, só se as pessoas vão ter algumas pausas nos conversos desconfortáveis e alguém vai ficar tímido. Mesmo os russos são legais e tem coisas muito parecidas com os brasileiros, ainda existe alguma falta daquele espírito aventureiro que com certeza no Brasil não tem falta. por tudo isso vou fazer assim, vou fazer assim, tipo, não quero misturar os grupos dos amigos, quem sabe pode ser alguém não vai gastar alguém, eu vou pensar nisso hoje na noite em casa, lendo Mel Dostoyevsky, bebendo vodka, sofrendo com matrioshka e tudo isso. Para de pensar, às vezes eu quero falar para os russos, para de pensar, vamos só tentar, ninguém vai matar ninguém, nenhuma guerra mundial não vai começar, sim, eu acho que os russos têm um pouco medo de viver, viver e não tem vergonha de ser feliz, mas na verdade eu ouvi essas palavras, mas eu não, alguém me falou que tem a música assim, mas a melodia eu não conheço, a gente não vai ter vergonha de ser feliz, feliz, não é assim, não, nada a ver irmão, então parece que os russos têm aquela vergonha de ser feliz, e assim, tipo, não porque eles não amigáveis, mas porque eles pensam às vezes demais na direção errada e perdem o tempo para aproveitar o tempo, né, por isso a população no Brasil está grande e na Rússia pequena e na Rússia menor, na Rússia é menor, onde as pessoas aqui vão se encontrar para produzir os novos russos. Também depois do Brasil na Rússia aqui é bem possível sentir que tudo está super correndo. Eu já estava pensando para que todo mundo aqui corre tanto? E aliás, no Brasil eu estava morando em São Paulo, comparando com Moscou, lá em São Paulo, as pessoas na rua andam calmamente, já aqui em Moscou é sim, é um pouco assim, tipo, numitrô, se você vai, por exemplo, parar na meia do passo, as pessoas vão te reclamar e você vai estar errado. Aqui é comum que tipo, a gente está indo, a gente está indo, vamos. Pode ser isso, acontece, porque os russos sentem o tempo um pouco diferente dos brasileiros, eu já percebi, porque os brasileiros vivem mais tempo do que os russos. previsão da vida média e não sei como chama isso em português, средnia продолжительna жизни, esperança média de vida. No Brasil parece que alguma coisa tipo 75, 80 anos, já que na Rússia 65, 70 anos. Parece que um russo médio tem 10 anos menos da vida do que um brasileiro. e isso é verdade, os russos sentem isso e eles são tipo pode ser por isso no Brasil a indústria por exemplo da música é tão grande e diversiada porque você entende que a vida não só para correr e aproveitar também para sentar beber alguma coisa gostosinha e ouvir alguma Saiba que meu grande amor hoje vai se casar mandou uma carta pra me avisar tô brincando ou por exemplo sim você sabe na Rússia é muito menor menos a indústria da música na Rússia porque acho que as pessoas socorrem e eles não percebem que eles já vivem essa vida pausa pode ser fazer pausa para aproveitar um pouco nem todas são aqui assim é claro mas a tendência eu encontro as pessoas mais e mais assim e às vezes tudo isso não ajuda tanto para aproveitar o tempo como os russos às vezes eu preciso pegar algum russo fazer assim mexer e falar calma senta aqui vamos escrutar vamos das assassinas mas de novo eu não falo para deixar todas as suas coisas responsabilidades contas e trabalho não mas precisa ter aquele balanço e aquele exatamente balanço tipo e coisas para fazer e aproveitar a vida no Brasil existe esse provérbio que se você fez isso significa que você fala a verdade na Rússia tem esse provérbio essa superstição então se você procura alguém o homem ou pode ser mulher super responsável um grande foco nas coisas a Rússia eu posso recomendar com certeza mas não esqueça de ensinar seu russo ou sua russa aproveitar a vida às vezes também né e passar os problemas calmalmente e mais rápido isso os brasileiros também precisam ensinar os russos e agora vou falar um secreto para vocês gente eu não tenho certeza que tudo isso acontece só agora com as pessoas aqui e por isso eu percebi porque agora aconteceu pode ser tem possibilidade que sempre foi assim só que eu percebi essas diferenças só agora depois do Brasil isso é um mistério e agora para fazer o seu humor também mais leve eu preparei aqui duas outras vídeos meus que eu recomendo para você muito muitíssimo deixa like fala nos comentários o que você acha e até próximo vídeo queridos beijo no coração tchau tchau tchau